Uma ótima notícia para o esporte, o Sada Cruzeiro conquistou um título inédito para o Brasil. O time de Minas é o primeiro a vencer o Mundial de Clubes de Vôlei. A medalha está bem próxima, a 3x7 de distância. E com o Ilha jogando tanto, fica mais fácil conquistá-la. Éder agradece uma... Duas... Três vezes... 25 a 20. Nada melhor do que começar a segunda etapa com um ponto desses. Felipe defendeu e correu para o bloqueio. É para dar moral. Seis pontos de vantagem. 25 a 19. No terceiro sete, o Cubano Leal deu um show. Três pontos consecutivos de saque. Aí foi só administrar a vantagem. 25 a 20. Festa azul e branca. Tem que valorizar mesmo. É o primeiro título para o Brasil. Eu estou muito feliz. Eleito o melhor jogador do Mundial, o Wallace registrou tudo ao lado do amigo Felipe. É qualquer dia que você pega e consegue ganhar um campeonato mundial de clubes. Aqui estão só os melhores do mundo. Então, agora... É curtir esse momento. Sensacional. Essa coisa que eu senti para a gente ganhar esse campeão. Depois dessa vitória inédita do vôlei brasileiro, uma super conquista para o esporte em Minas, vamos falar de futebol. Vamos até a nossa redação. Lá nós conversamos com Everton Guimarães. Boa noite, Everton. Boa noite, Paulo Leite, meu timoneiro. Olha, com o time recheado de reservas, o Atlético venceu o Flamengo. Golaço do Lucas Cândido. Nós podemos dizer que o time atleticano já vai ganhando nomes novos visando a disputa do Mundial de Clubes, amigo? Ô, Paulo, já tem gente dizendo por aí que se o Ronaldinho não ficar pronto para o Mundial, está aí o cara para substituir, Lucas Cândido. Mas é uma grande brincadeira, não é? Parece que o Ronaldinho, aliás, vai de vento em popa, a recuperação dele, parece que ele joga assim o Mundial e para dar aquele drama importante e tal. Mas os novos nomes são interessantes, não é? Lucas Cândido, mas que golaço. Não só pelo golaço, Paulo Leite, mas ano passado nós cobrimos a Copa do Brasil, sub-20, ele estava na disputa. E em todos os jogos em que a gente fazia a cobertura, ele era o principal jogador do Atlético em campo. Então não é diferente, é um segundo volante que joga como lateral, o Cuca pode ter descoberto, mesmo jogando improvisado, um grande lateral, que jogou muito bem por ali ontem, e se precisar nesse papel de segundo volante, tem qualidade. Ele passou pelo futsal, entendo, tem uma habilidade que o futsal proporciona, não é? Bate muito bem na bola, faz isso nos treinos com frequência, inclusive, segundo o nosso repórter, ele é o Gomidi. Então o Atlético descobre bons e novos nomes, assim como foi com o Bernardo, parece que agora é com o Lucas Cândido, viu, Paulo? E o elenco do Cruzeiro está reclamando do cansaço. Ontem o time não rendeu bem diante do Coritiba e mesmo com nove pontos à frente do Grêmio, segundo colocado, a equipe Celeste tem com o que se preocupar no campeonato brasileiro, Everton? Olha, Monique, perder, ninguém gosta de perder. O Cruzeiro, se você for medir pela regularidade do Cruzeiro, é campeão. Os números do Cruzeiro, se você olhar pela estatística, os números são altamente favoráveis. O Grêmio, três vitórias do Grêmio e três derrotas do Cruzeiro não são suficientes para que o Grêmio ultrapasse o Cruzeiro. Então a gente tem que começar a fazer essa leitura a partir daí. O Grêmio é um time confiável? Pega os últimos resultados do Grêmio. O Grêmio perdeu para o Criciúma em casa, empatou com o Fluminense, empatou o Clássico. Então, se o Grêmio estivesse em franco, o crescimento dentro da competição era para preocupar. Agora não vem, não tem regularidade. O Cruzeiro tem que focar nas próximas quatro vitórias. Ah, vamos focar nessas vitórias aí. E tem adversários que, teoricamente, em casa, tecnicamente, são piores. Então, por isso, eu acredito ainda. Aliás, acredito, nunca deixei de acreditar nesse título do Cruzeiro. Está muito próximo, mesmo com a derrota ontem. O Everton, o Cuca já reclamou, o Marcelo Oliveira já reclamou. Ontem, o Paulo Autori quase chorou, falando do cansaço das equipes no Brasileirão. Essa semana de descanso aí, recompõe os times para continuidade? É curioso isso aí, Paulo. Porque, assim, se todo mundo for aproveitar dessa paralisação para se preparar, a próxima rodada, os jogos todos ficarão empatados. Todo mundo vai empatar. Então, tem influência, é óbvio que tem. Se tem uma semana para se preparar, você chega mais inteiro para o jogo de domingo, ou de sábado, enfim. Mas eu não sei se o problema é só esse, não, viu, Paulo? Questiona-se o calendário, questiona-se, às vezes, a qualidade dos times. Mas eu quero perguntar, e a qualidade dos treinadores? Ela anda muito baixa. Acho que vale uma reflexão sobre isso. Certo, dono da bola. Obrigada, viu? Boa semana. Boa semana. Chefes renomados de Belo Horizonte aproveitaram o fim de semana para conhecer de perto a gastronomia do aglomerado Santa Lúcia. Olha, tudo com tempero e com o tradicional jeitinho mineiro. Galopé é o ensopado de pé de porco com carne de galo. Uma receita que faz sucesso no aglomerado Santa Lúcia, junto com outras delícias, como abóbora moranga com carne seca e língua recheada com banana frita. Todos esses pratos foram feitos por cinco cozinheiros do morro e apresentados a chefes de cozinha renomados. Achei uma delícia. O sabor estava lindo, a apresentação linda também. Eu achei muito legal a história. A apresentação dos pratos é parte do projeto Gastronomia no Morro para valorizar a culinária típica dos aglomerados. É fundamental desmistificar a gastronomia como algo somente de um restaurante caro, com uma mesa cheia de talheres e diversos pratos. A gastronomia é inclusiva, ela gera desenvolvimento social, gera emprego, gera oportunidades para as pessoas e, sem dúvida alguma, um imenso prazer. Os cozinheiros aqui do morro vão ser apadrinhados pelos chefes. Aí eles vão fazer um estágio de duas semanas para aprender novas técnicas e aprimorar os dotes culinários. Vanusa não vê a hora. Nós vamos trocar, né, experiência, né? É, a gente nunca aprende tudo. A gente morre ainda sem saber de tudo. Então eu quero aprender bastante coisa com ela. A degustação teve direito até a chá de ervas com rosquinhas, tão conhecido no aglomerado que passou a ser chamado de chá da dona jovem. Fico feliz, muito feliz, de vez em gostar do meu chá. A cultura do morro também foi apresentada. Estas são as primeiras bonequinhas de infância de uma moradora. Os objetos foram doados por pessoas que vão deixar a comunidade para a construção de casas do programa Vila Viva. Máquinas de costura, panela, leiteira estão expostas no Muquifo, o Museu de Quilombos e Favelas Urbanos, para preservar a memória destes moradores. É guardar a história e a memória destas comunidades, né, não só aqui do aglomerado Santa Lúcia, mas de todas as vilas e favelas de Belo Horizonte, da região metropolitana, quem sabe até do Brasil inteiro. A seguir a medida que pretende acabar com o problema do estacionamento no Barro Preto. E acredite, Minas se transforma na capital mundial da cerveja. Agora são 7 horas 11 minutos, aguarde, a gente volta em instância. Jornal Bande Minas Ouve...